Olá, tudo bem? O Supremo Tribunal Federal suspendeu a cobrança imediata do aumento do IPI para carros importados que foi instituído por decreto no dia 15 de setembro. Segundo os ministros, a Constituição determina que qualquer tipo de aumento de imposto só pode começar a valer 90 dias depois da publicação da lei ou do decreto. Com isso, o aumento do IPI só começa a valer a partir do dia 15 de dezembro. E quem comprou um carro pagando IPI mais alto terá, portanto, o direito de entrar na Justiça para garantir a devolução da diferença. Como era de se esperar, a aprovação no Senado do novo modelo de distribuição de receitas do petróleo promete acirrar o debate em torno do assunto. Esse projeto ainda precisa ser aprovado na Câmara, mas se isso realmente acontecer, as autoridades do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo prometem criar dificuldades. Esses dois estados produzem 98% do petróleo aqui no Brasil e juntos devem perder cerca de 3 bilhões e 600 milhões de reais com a mudança. Se realmente acontecer essa aprovação, o governador do Rio de Janeiro já disse que deve convocar a população para pressionar a presidente Dilma a vetar essa nova medida. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, também se pronunciou sobre o assunto, disse que essa mudança trará uma série de distorções prejudiciais para os estados produtores que deveriam receber mais recursos por questões estruturais.